O reino de Deus está entre nós, está diante de nós. É necessário e urgente que ouçamos o Evangelho. Sabe, às vezes eu paro para pensar como Cristo falava por parábolas e o motivo pelo qual ele falava por parábolas era que para que muitos ouvissem e não escutassem. Eu fico me perguntando, às vezes, se as nossas vidas são grandes parábolas, se o nosso dia a dia, as coisas que vivemos, que enfrentamos, são grandes parábolas. Seriam as nossas vidas histórias contadas por Deus? Numa grande meta-linguagem? Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Bem-vindo a mais um dos nossos vídeos devocionais, onde nós estamos aqui diariamente, quando possível, é claro, com a bênção de Deus, estudando a palavra, falando a respeito do Senhor, a respeito do Evangelho. Nós estamos fazendo isso diariamente. Deixa eu pôr o meu óculos, senão eu não enxergo nada. Estamos fazendo isso diariamente com a nossa Bíblia 365. E eu quero convidar você a participar. Diariamente a gente está fazendo vídeos com esses devocionais um pouco mais curtos, mas nós também temos estudo da palavra, nós temos conteúdo sobre cosmovisão cristã. Inclusive, se Deus quiser, essa semana sai mais um conteúdo que eu estou preparando, falar um pouquinho a respeito de trabalho. E eu quero convidar você para participar. Para isso, o que você precisa fazer? Dar um like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Você é livre, meu convidado, para que você possa fazer comentários a respeito desse vídeo. E eu espero que o vídeo te abençoe. Eu vou deixar a descrição da Bíblia 365 aqui também, caso você se interesse em comprá-la e acompanhar os devocionais com a própria Bíblia 365. Que em cada vídeo eu vou falando um pouquinho, vou dando umas dicas a respeito de como ler, e como ela ajuda a gente a entender o contexto de uma forma simples. Vamos para o nosso texto. Então, o texto hoje é sobre Lucas 18, de 18 a 43. E aqui nós vamos ter uma história, de novo, falando a respeito de contexto. Uma das coisas interessantes da Bíblia 365 é que ela consegue, tirando aqueles subtítulos, ela consegue nos mostrar o contexto a respeito daquilo que está sendo falado. E isso é muito interessante. A gente sabe que, na Antiguidade, os pergaminhos do Mar Morto, quando eles foram encontrados, todo o Novo Testamento, quanto o Velho Testamento também, eles não eram divididos em capítulos, eles eram divididos apenas em livros. Hoje nós temos capítulos, versículos, que é para que possamos, isso possa ser uma ferramenta de auxílio para que a gente possa encontrar um texto específico. Às vezes, prejudica a nossa compreensão. Se a gente não sabe como utilizar o capítulo e o versículo, às vezes acaba prejudicando a nossa compreensão, porque às vezes a gente acaba tirando isso fora do contexto. Mas aí, uma das ferramentas da 365 é isso, ela vai conseguir esclarecer um pouquinho o contexto para nós. E aqui nós vamos ter a história do jovem, que nós conhecemos como o jovem rico, e do cego, Bartimeu. E eu quero fazer o contraponto entre a vida dessas duas pessoas. Iniciando pelo jovem rico, Lucas vai descrever ele como alguém influente na sociedade, ele vai dizer, vai retratar ele aqui no texto como alguém com uma alta posição. Porém, Mateus e Marcos não vão se importar muito com a posição social desse homem, nem tanto com o dinheiro que ele tinha. É que o texto depois vai transparecer que ele tinha dinheiro, vai dizer que ele era, na verdade, que ele era rico. Mas é isso que é a maravilha do evangelho, a maravilha daquilo que Cristo deixou o ensinamento, Cristo conseguiu imprimir o ensinamento dele na vida dos discípulos, no qual nós entendemos que a posição social das pessoas é indiferente para Cristo, porque para Cristo todos nós somos iguais, ele não faz acepção de pessoas, então, ele vai estender misericórdia para um homem rico, para um homem pobre, para um homem, para uma mulher. Vai estender misericórdia para todos, para uma criança, não importa qual a sua condição social, não importa qual a sua condição, ou como você se sente no seu gênero, não importa, Cristo vai tratar todos nós da mesma maneira, somos todos iguais perante o Senhor, todos pecamos, não há um justo sequer, mas somos todos iguais para Cristo, e ele vai estender misericórdia para todos nós. E aqui, esse homem, ele começa dizendo, assim para Jesus, bom mestre, e aí Jesus, e aqui nós temos que tomar cuidado na interpretação desse texto, porque Jesus vai dizer assim, por que me chamas de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Nós temos que tomar cuidado aqui, porque podemos ser levados a entender que esse texto, Jesus está tentando ser humilde, de ele não está querendo receber glórias, e alguma coisa nesse sentido, porém, não é isso que Jesus está fazendo aqui. O que Jesus está fazendo aqui? A expressão bom mestre, estava ligado, às características do próprio Deus. Então, era uma expressão conhecida. Então, somente alguém que acreditava que Cristo estava sendo enviado da parte de Deus, que Cristo era um servo do Senhor, somente uma pessoa que acreditava nisso, usaria essa expressão naquela época. Então, o que Jesus está querendo fazer aqui com esse jovem? Jesus está querendo extrair dele qual é a verdadeira crença e quais são as verdadeiras intenções. A Bíblia não vai entrar muito a fundo nisso, mas o porquê ele não dá uma resposta, fica, essa dúvida vai ficar no ar para nós. Por que ele não dá uma resposta? Possivelmente, ele estava preocupado com a posição dele. possivelmente estava preocupado com o que o ciclo social dele ia pensar se ele declarasse que ele acreditava em Cristo. E é isso que fica de lição para nós. Será que nós temos vergonha de quem Cristo é? Será que temos vergonha de declarar, dizer, Senhor, Tu és o Filho de Deus. Eu creio, creio em Ti, eu creio no Senhor. qual é a nossa reação diante das pessoas a respeito de quem Cristo é? E Cristo está tentando extrair isso dentro dele. Por que me chamas de bom? Essa é a pergunta que o Senhor vai fazer para ele. Por que você está me chamando de bom? Venha, venha até mim, diga para mim o que você quer, o que você está esperando de mim. É isso que Jesus está tentando extrair dele. E aí, ele vai falar assim para Cristo, Senhor, como eu posso alcançar a vida eterna? E mais uma vez, Cristo vai tentar extrair dele, vai provocá-lo, dizendo assim para ele, ué, você já conhece os andamentos, honra o teu pai e tua mãe, seja caridoso, faça o bem às pessoas. e Cristo começa a dar ali os requisitos da lei, porque Cristo queria ver o quanto ele era apegado à lei. Não é aqui, aqui Cristo não está pregando que a lei, que o cumprimento da lei iria salvá-lo e da vida eterna para esse homem. Tanto que Cristo, no final do diálogo, vai revelar qual é a verdadeira vida eterna, que é onde ele vai dizer para aquele jovem, olha, então, venda tudo o que você tem e me siga. os discípulos vão ficar muito chocados porque aquele jovem, a Bíblia vai dizer que ele se entristece porque ele tinha muitas posses e provavelmente o status social dele era muito alto e aquele jovem se entristece e sai da presença do Senhor naquele momento e aí os discípulos ficam chocados e aqui está a ideia da salvação. Os discípulos viram para o Senhor e falam assim, mas Senhor, então quem poderá ser salvo? Se alguém como ele que possui riquezas e possui conhecimento da religião não pode ser salvo? Se alguém que cumpre a lei não pode ser salvo? Quem pode? E aqui está o segredo que Cristo está constantemente nos dizendo nessa grande história, nessa grande metalinguagem que Deus está fazendo a que Cristo vai dar o segredo e vai dizer assim, olha, aos homens isso é impossível, mas a Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus, então, ou seja, não importa o quanto nós entendamos que a salvação seja difícil, o quanto nós olhamos e através da lei, porque hoje o legalismo é muito forte dentro do meio evangelicalista e isso afasta as pessoas de Deus, porque torna-se uma vida inalcançável, então, quando você olha, você para e pensa assim, eu não consigo alcançar essa vida que é pregada nos púlpitos, mas Cristo está dizendo para Deus nada é impossível, por mais que você ache que a salvação não está ao seu alcance, que ela é difícil para Deus, ela é possível, porque ele pode salvar quem ele quer. então, ele terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, mas o que precisamos entender e o reino de Deus está diante de nós, diante de todos nós e vai exigir de todos nós a mesma resposta, a resposta que Cristo esperava daquele jovem era Senhor, tu és bom porque és próprio Deus, por isso que eu estou chamando o Senhor de bom, porque eu creio que o Senhor é o próprio Deus, é isso que o reino de Deus espera de nós, o reino de Deus não espera de nós que estejamos ricos, que estejamos prontos, que estejamos preparados, o reino de Deus apenas aguarda uma resposta de nós, apenas a resposta Senhor, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, porque aquilo que é impossível ao homem e essa é a resposta que Jesus vai dar aos discípulos naquele momento, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, Deus pode salvar quem Ele quer, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, é isso que a palavra de Deus diz, por isso Jesus vai seguir o caminho dEle e Ele vai continuar conversando com os discípulos, Ele vai falar agora da sua paixão ou seja da sua morte da sua ressurreição da grande obra que Ele realizaria por todos nós morreria por nós naquela cruz tomaria os nossos pecados lançaria os nossos pecados no abismo para que ninguém mais pudesse se lembrar e nos acusar por causa deles essa é a misericórdia de Cristo para nós então Ele enquanto Ele falava disso aos seus discípulos eles então passam por Jericó e ali eles encontram um outro homem e aqui está o contraponto entre esses dois homens agora Ele está diante de um homem cego que ouve falar a respeito dele de quem Ele é e esse homem também vai usar uma expressão muito conhecida que é filho de Davi é uma expressão tão conhecida como o bom mestre e filho de Davi estava diretamente ligado à vinda do Messias porque esperava-se que o Messias fosse o filho de Davi que viesse libertar curar salvar era isso que se esperava então o cego ele não pensa duas vezes quando ele ouve falar que Jesus estava ali ele começa a gritar filho de Davi filho de Davi tem misericórdia de mim e aqui nós conseguimos comparar a pessoa que conhece a palavra aquela pessoa que tem todos os recursos tem dinheiro tem sabedoria entre aspas mas olha só o que provérbios vai dizer provérbios vai dizer assim a vida dos justos brilha alegremente mas a luz dos perversos se apagará o orgulho só traz conflitos mas os que aceitam conselhos são sábios possivelmente aquele jovem estava detido no orgulho dele no orgulho de quem ele era muitas riquezas trazem muitas ciladas não estamos dizendo que ser rico é errado ou que ser rico é pecado mas se nós não guardarmos no nosso coração as riquezas vão trazer ciladas as riquezas vão trazer enganos para nós o orgulho o nosso status o nosso status religioso vai impedir que vejamos que o reino de Deus já está diante de nós não precisamos pedir que o reino venha precisamos pedir que a vontade de Deus seja feita sobre as nossas vidas mas não que o reino venha porque o reino ele já está aqui e o reino não é a respeito de coisas visíveis não somos aqueles que acreditam porque veem algo porque experimentam porque sentem ele não tem que ser um culto sensitivo mas um culto racional um culto lógico um culto aonde o lobus esteja presente e é sobre ele e aqui nós estamos diante de dois homens um homem com conhecimento e status e riqueza e um homem à margem da sociedade um pobre e cego que ao ouvir a respeito do filho de Davi que se aproxima ele não quer nem saber ele nem se importa com as pessoas tentando impedir ele de se chegar até Cristo ele simplesmente grita filho de Davi filho de Davi tem misericórdia de mim e Cristo pergunta o que queres que te faça eu quero ver quero te ver senhor e esse homem diferente do outro encontra a salvação a história é conhecida de todos nós porque é a nossa história dois homens dois homens subiram ao templo um deles se orgulhava de quem era o outro se humilhava diante da presença de Deus duas mulheres uma mulher se detia com muitos afazeres outra se inclinava aos pés de Cristo é a nossa história essa é a nossa história uma grande parábola a grande história que Deus está contando para nós mesmos Deus está contando para nós mesmos essa grande história essa grande parábola a pergunta é qual será a resposta qual vai ser a resposta desses dois homens qual a resposta dessas duas mulheres qual é a nossa resposta fica com Deus até a próxima amém